Etiópia, Boko Haram no topo da Agenda da Cimeira da União Africana em Addis Abeba. África do Sul, Ministro da Justiça aprova liberdade condicional do maior assassino do apartheid, Eugene de Koch, após 20 anos de cadeia. Senegal, Fundo Monetário Internacional apoia reformas no Senegal para as nações a recuperar-se do Ébola. Em 50 anos, a enfermeira Ciatamba, sobrevivente de Ébola, dá maior atenção aos doentes, mas tem que combater a estigmatização. Namíbia, empresa de radiodifusão namibiana, começa a transição da transmissão analógica para a digital. Música